Seria aborrecido se todos os empreendedores em Portugal fossem cromos de inteligência artificial e daí, não é? E tivessem sido a criar tecnologias e fôssemos todos unicórnios, quer dizer, não havia espaço para mais nada. E, portanto, no nosso dia-a-dia, nas nossas vidas, nós precisamos de outros serviços. Nós precisamos de vários serviços, de vários produtos e não só disso. Isso é bom, é espetacular, mas não só isso. Infelizmente, falamos... Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu. Um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dodono e este é o podcast Decides Tu. Licenciada em Sociologia pelo ISCTE, especializada em Estudo de Recursos Humanos, frequentou a pós-graduação em recrutamento e seleção pela Universidade Europeia. Em 2010, pós-gradua-se em Serviços Sociais no ISCTE, há dois anos concluiu o mestrado em Serviço Social e o ano passado com que iniciou um doutoramento em Turismo na Universidade do Algarve. Como profissional, fui coordenadora no IBS Career Services, diretora de Serviços na Universidade Europeia, IAD e IPAM. Diretora de Gestão de Carreiras na The Lisbon MBA, uma parceria entre a não-USBA e a Católica, chefe de projetos especiais e relações com ex-alunos no ISCTE. Membro do Conselho da Associação para o Desenvolvimento. Em fevereiro de 2022, iniciou a sua jornada na Startup Barreiro como diretora. É formadora na Escola de Hacelaria e Turismo de Setúbal, em regime freelance. E a partir de maio de 2023, em mentor-me na Union Venture Builders. Obrigado por aceitares o convite e por me receberes na tua casa. Com certeza que é a tua casa, porque passas mais tempo cá do que em casa, não é? Passa. Como normalmente a gente no seu local de trabalho. Esse espaço é um espaço, para mim é um espaço muito bonito, um espaço pouco comum, pouco usual. Não vemos os espaços tão acolhedores e tão jovens. Tão jovens, tão empreendedores, tão inovadores, como a Startup do Barreiro, não é? E aproveito e convido toda a gente para visitar e também para expor dúvidas. Se tiver algum projeto também, sempre podem contactar a Startup, correto? Sim, sim, sim. Um passo para a comunidade. É isso mesmo. E além disso, esta incubadora pode oferecer programas de aceleração, acesso a investidores e eventos de networking para ajudar as Startups a crescerem e a desenvolverem-se. E a Nádia é aqui a especialista nesta matéria, por isso vou deixar essa parte contigo, para que seja a pessoa a explicar o que é a Startup, o que é o empreendedorismo e o que é esta incubadora, qual é a função principal desta incubadora. Mas antes de chegarmos a esta parte, como é que a Nádia saiu de uma licenciatura em Sociologia, certo? Sim. E chegou aqui à Startup. Sim. Portanto, entre a licenciatura em Sociologia, os dias de hoje vão 20 anos, não é? E, portanto, aí há duas coisas. Normalmente, eu trabalho na área de empregabilidade desde os meus 16 anos. Aos 16 anos fui fazer uma colônia de férias para cidadãos com deficiência mental e depois acabei por fazer tese de licenciatura nesse ramo e tenho estado sempre a trabalhar na área da empregabilidade. Entre Sociologia e os dias de hoje, acredito que os cursos não são caixas, mas trabalhei na gestão de carreiras em várias faculdades, na Nova, na Católica, etc. E, portanto, muitas vezes as pessoas tendencialmente tendem a encaixar dentro de caixas os cursos que se tira, as opções que fazemos aos 17, 18 anos, não é? E, portanto, isso é uma das partes. Portanto, as nossas competências que desenvolvemos no ensino superior não é propriamente numa caixa e que cabe ali que temos os limites. Portanto, acho que podemos expandir. Outra das questões é que estamos sempre em formação contínua e isso acho que é um erro que as pessoas, algumas pessoas têm, que é não continuar a formar-se, seja ela numa universidade, seja uma formação menos longa. E isso foi algo que apostei nestes 20 anos. Portanto, sempre fiz formações nas áreas onde fui trabalhado e sempre fui desafiando. Ele levou-me aonde estou hoje e à área em que estou hoje a trabalhar. Claro, perfeito. Diz uma coisa, qual é a missão deste incubador e como é que ela apoia os empreendedores, especialmente os barragenses? Portanto, a missão em incubador é municipal, foi uma visão do executivo da Câmara Municipal do Barreiro, uma visão muito bem conseguida de vamos apoiar o desenvolvimento económico assente aqui na cidade, mas em comunidade, ou seja, não no intuito de só trabalhar a parte da economia e das empresas e dos empreendedores, mas trabalhar numa triangulação, que é ligar à academia, portanto, as escolas que temos na cidade, nomeadamente até o IPS e as escolas fora da cidade, ligar a parte empresarial e ligar a comunidade, ou seja, as associações. Por isso é que a incubadora acaba por ter muita dinâmica. Como é que nós apoiamos? Todas as incubadoras, portanto, Portugal tem mais de 150 incubadoras a nível nacional e, portanto, algumas municipais, outras privadas, as incubadoras têm o intuito de ajudar um empreendedor, alguém que tem uma ideia de negócio, a desenvolver o seu negócio, não é? Portanto, a dar o apoio, a ser a rede de suporte. E uma das principais vantagens das incubadoras é colocar as pessoas em contato com outras pessoas, portanto, criar a rede de networking. Eu acho que até é a principal vantagem, para além do know-how que nós podemos fornecer através da rede de mentores que temos, temos uma rede muito alargada de mentores nas mais variadas áreas de especialização, é depois poder pôr as pessoas em contato umas com as outras. E às vezes um negócio cresce de conhecer a pessoa certa no lugar certo. E aqui é o local, por isso é que nós potenciamos também tantos encontros, tantas formações, as associações da cidade do Barreiro vêm aqui fazer as suas palestras, os seus workshops, porque é neste encontro que muitas vezes se dá crescimento e se dá desenvolvimento e o desenvolvimento da própria cidade. Ou seja, acaba de ser um LinkedIn, só que em espaço físico, com proximidade? Em espaço físico e com objetivos muito traçados, não é? Portanto, temos todos os objetivos de crescer. Há um foco mais detalhado. Sim. E eu não acredito, há um mito que diz que ser empreendedor é ser muito individualista. Eu não acredito que ninguém cresce sozinho, nós só crescemos com outros, não é? E aprendemos com outros. E crescemos a cometer erros. E portanto, eu acho que isso é importante, é nós podermos falar com outros, conhecer os erros dos outros. Saber, poder errar e poder ter uma rede de suporte, que às vezes isso falta nos empreendedores, é errar, vão abaixo. É preciso ser muito resiliente e ter aqui alguém a quem possam falar, a quem possam partilhar com outros empreendedores, partilhar as suas dores, partilhar com a equipa da startup. E portanto, é isto que vai dar a rede de suporte e dar a motivação para a pessoa continuar e lutar pelo seu sonho, pela sua empresa, pelo seu objetivo. Mas falaste bem que ninguém cresce sozinho. Quer dizer que a probabilidade de um empreendedor estar sozinho e quando cair, não voltar a tentar levantar-se, é grande, não é? Ou seja, se tiver um apoio, se tiver alguém, se tiver um parceiro, ou uma equipa, ou alguém a apoiá-lo, a probabilidade de ele continuar na luta é grande, não é? Sim. Continuamos. Nós já tivemos aqui na incubadora mais de 400 candidaturas para empreendedores, para acompanhamento de projetos. Nós atualmente temos cerca de 50 projetos que estamos a acompanhar, entre presencial e virtual. E eu posso dizer que nestes, vamos fazer dois anos, que abrimos este espaço, no dia da cidade, dia 28 de junho, pelo marco que é para a cidade, portanto foi escolhida essa dada pelo executivo por esse marco e nestes dois anos já passaram alguns empreendedores que acabam por às vezes estar pouco tempo, um mês, dois, porque vêm com uma ideia de negócio, não é? E muitas vezes é isso que falta, é a resiliência de nós não podemos desistir ao primeiro não. Não, não podemos, ser empreendedor é difícil, não é fácil. Ser empreendedor no sentido em que estamos a constituir uma empresa, porque acho que o empreendedorismo é muito mais do que isso, é uma forma de estar na vida, mas ser empreendedor no sentido de constituir uma empresa com tudo o que está por trás é difícil. vamos ouvir nãos, vamos falhar, vamos perder dinheiro, não vamos acertar a primeira, o que idealizamos para a empresa se calhar não é assim que vai ocorrer, os clientes que imaginámos se calhar não são esses, há muitas coisas que têm que ser estudadas e eu acho que as incubadoras ajudam nisso e a nossa incubadora tenta chamar atenção para isso, que é criar uma empresa é pensar em muitos detalhes, muitas vezes nós imaginamos o nosso tipo de cliente, por exemplo, imaginamos qual é que é o tipo de cliente em termos de segmentação, a idade, a tipologia e o que é que queremos vender, mas depois esquecemos de fazer aquela parte de testa ao mercado, vamos fazer um inquérito para ver se as pessoas acham o que é que não acham e isto qualquer empresa faz, portanto ainda há pouco tempo houve um desafio da Delta em escolas, um desafio de empreendedorismo e a própria Delta disse, nós fazemos prototipagem dos nossos produtos, nós vamos testar antes de lançar um grupo, um focus group para ver se as pessoas aderem ou não, portanto as grandes empresas fazem isto e as pequenas empresas têm que se habituar nem que seja a consultar o mercado e perceber, será que a minha ideia está validada, será que isto vai vender, porque às vezes na nossa cabeça as coisas vão vender e vão ocorrer, mas temos que testar o mercado, temos que perceber se é isso que o mercado quer, isso às vezes é um dos erros que costuma acontecer, eu não diria erro, falha ou pouca preparação, não é? E as incubadoras estão aqui para preparar e para chamar a atenção destes pequenos detalhes. Outra coisa é, por exemplo, ver a concorrência, não é? Por exemplo, vamos abrir um café na cidade do barreiro ou vamos abrir um restaurante, o que é que nós temos que pensar? Que tipo de cafés é que há? Quantos é que há? O que é que nos faz ser especial, não é? Porquê que somos diferentes dos outros? Porquê que as pessoas vão almoçar ao nosso restaurante e não vão ao outro? O que é que nós estamos a oferecer de diferente? Muitas vezes na área da restauração acontece, ou em outras áreas, a pessoa pensa em abrir, pensa no seu sonho e que é válido, atenção, mas temos que pensar como é que é o envolvente, qual é que é, quem é a nossa concorrência? Qual é o preço médio que se paga no mercado? Porquê que eu sou diferente? O que é que me vai fazer captar clientes em vez dos outros? E atenção, isto aqui eu acho que é notícia de empresarial português, o que às vezes faz diferença é que a concorrência não nos faz mal, faz-nos bem, não é? Dar-nos desafios. Se existíssemos sozinhos, não evoluíamos. Procrastinávamos. Sim, talvez só um café na rua ou um restaurante, não íamos querer... É só ter a porta aberta. Não mudávamos a decoração, não mudávamos os pratos, portanto sabíamos, tínhamos clientes. A concorrência faz bem e devemos até falar com os concorrentes e trabalhar em equipa. Saber, ok, vamos, vamos... Quer dizer que... Desafia-nos. Quer dizer que esta mentalidade dos empreendedores que chegam cá e pensam, estou iludido, que chegam cá e vão empreender, criar uma empresa e vão ganhar logo milhões, é errada. Os empreendedores ou qualquer empresário, acho que a pessoa tem que... tem que se validar a ideia, não é? E é um trabalho de luta. É um trabalho de luta e nós estamos aqui para apoiar. Isso é outro mito que existe, eu acho, em relação às incubadoras. E eu já recebi aqui algumas pessoas em entrevista assim. E que nós depois temos que desconstruir isso. Que é a pessoa achar que chega a uma incubadora com uma ideia e que nós temos aqui, de um lado, o dinheiro para emprestar à pessoa para fazer o seu negócio e do outro que somos nós que fazemos tudo. As incubadoras são parceiros. Ou seja, a pessoa vem com a sua ideia, vem com o que necessita para desenvolver a sua ideia e nós ajudamos, apoiamos nós. Primeiro, não fazemos as coisas pelas pessoas. Ou seja, não somos nós que vamos fazer um plano de marketing. Não somos nós que vamos fazer um plano financeiro. Nós apoiamos a desenvolver. Portanto, se calhar numa analogia ensinamos a pescar, digamos. Mas nós, equipa incubadora e mentores e parceiros que temos connosco, que é uma rede entre mentores e parceiros que chega às 70 pessoas e empresas, entre empresas e pessoas. Portanto, se um empreendedor tem uma dúvida, por exemplo, na parte legal, nós colocamos em contacto com alguém na parte legal. Se tem uma dúvida muito contabilística, nós temos mentores na área de contabilidade. Uma dúvida de marketing, nós temos mentores na área do marketing. E, portanto, e até eu aconselho os empreendedores a falarem com vários mentores. É como ir ao médico, porque mais vale ter duas opiniões, não é? Portanto, se a pessoa tiver opiniões diferentes, alguém que está a desenvolver a sua ideia e que está a constituir negócio, é bom ouvir várias opiniões e tentar perceber para onde é que se pode voltar no seu negócio. Sim, eu faço muito essa analogia no mundo animal, que é o urso. O urso ensina o filhote a pescar, não lhe dar o peixe. Mas, quando o largar, se ele estiver habituado a sempre ter o peixinho, vai morrer a fome. Claro. Aqui passa-se igual. Sim, os empreendedores têm que, e às vezes, felizmente uma minoria, mas eu já recebi aqui pessoas que têm uma ideia fantástica. E até pode ser fantástica. E a ideia realmente é fantástica. E eu pergunto, ok, então, por onde é que quero começar? Não, não, eu trouxe-vos a ideia para vocês desenvolverem. Ah, boa. Eu disse, não, nós aqui não... Pode poder haver mais uma minoria. Aconteceu uma ou duas vezes com pessoas. Tanto aqui na cidade de Barreiro, como noutras experiências profissionais, que a pessoa tem ideia e acha que não somos nós que estamos a desenvolver. Nós somos parceiros. Nós estamos aqui para ajudar. E, portanto, não... Há algumas incubadoras, nomeadamente no privado, e também será o futuro da nossa incubadora, que ainda é muito recente, não é? Que é termos, pois, serviços aqui especializados. Se a pessoa quiser fazer um plano de marketing, nós podemos ter aqui um serviço especializado em que a pessoa contrata aqui dentro da incubadora, mas não é nós que fazemos por eles. Portanto, é uma contratação, uma consultoria que há. Você é que acabam por ser... Acabam por ouvir todas as dores, todas as necessidades e todas as falhas do empreendedor. Por isso acabam por ser tudo. Acabam por ser um amigo, um parceiro, um companheiro, um psicólogo... Porque quando ele vai abaixo e motivamente está em baixo, vocês tentam... Sim. Se eu procurar, depois vocês ajudam, vocês apoiam, correto? Eu acho que o nosso papel, maioritariamente... Ou seja, se formos a ver todos os dias, para além daquelas partes técnicas de formação, das reuniões que temos que ter da parte mais formal, o nosso papel tem que ser esse maioritariamente. Como em qualquer aspecto da nossa vida. que é, se nós nos sentirmos mais em baixo, estamos desmotivados, termos alguém que... Atenção. Ou então para ver fora da caixa. Muitas vezes, e acho, pelo menos eu tenho de passar essa à vontade aos empreendedores, que sempre que possam, podem bater ao gabinete, nem que seja para debater. Isto acontece com alguma frequência. Quero entrar... Estou a pensar entre fazer isto e fazer aquilo. O que é que achas? Ou o que é que achas diferente? E normalmente, nós, na incubadora, nunca devemos ter respostas. Devemos é saber fazer as perguntas certas. Claro. Ou seja, no sentido da pessoa, quer fazer A ou quer fazer B? E nós dizemos, e por que não o sei? Já pensou no C? Que é para a pessoa pensar e desconstruir. E a pessoa... Claro. Ah, ok, nunca tinha pensado também nessa hipótese. Então, mas tenta pensar por aqui. Isso já vê-se se por aqui dá. Nós estamos aqui para ajudar e para instigar e para fazer questões. Para que a pessoa possa... Porque, às vezes, isto acontece até no nosso dia de trabalho. Nós estamos tão voltados para uma área, não é? E a pensar tanto naquele rumo... Claro, claro, claro. Tem que vir alguém que nos questione e que nos faça pensar em rumos diferentes. E, muitas vezes, também já recebemos empreendedores que, às vezes, estão desmotivados e querem se sentar connosco, querem só desabafar. Nós estamos também aqui para isso. Nós estamos... É aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é a rede de suporte. Pensar numa rede de suporte. Porque há muitos empreendedores que são pessoas sozinhas, não é? E, portanto... E que, no início, ainda não têm uma equipa constituída. E que, às vezes, necessitamos aqui de uma rede de suporte para não desanimar. Porque, como eu disse, é preciso muita resiliência. Não é fácil... Eu acho que isto é uma luta muito emotiva. Sim. Porque combates os teus medos, combates as tuas crenças. E, se não tiveres alguém a apoiar-te... E, muitas vezes, o que eu tenho visto ao longo da minha carreira é... Muitas vezes, o suporte tem que vir de alguém que não tem tanta familiaridade contigo. No sentido em que não te é muito próximo. Ou seja, não é da tua família. Não é um amigo próximo. Porque, muitas vezes, as pessoas que mais nos amam ou que mais gostam de nós não estão a olhar para o desafio do projeto ou da empresa. Estão a olhar para a nossa estabilidade financeira, psicológica, emocional. E, muitas vezes, pensam assim... É, pai. Se isso não der certo, depois não ficas bem. Não faças isso. Ou não. Isso é capaz de não dar certo. E, às vezes, precisamos de alguém com um desafio que diga... Não. Vai. Vai. E, se falhares, eu estou aqui. E, portanto, não quer dizer que não haja famílias que façam isso. Mas, é normal que nós, com a nossa rede, com os nossos filhos, com os nossos pais, nós queremos que a pessoa tenha ali a maior estabilidade possível. Tem que fazer sempre uma segunda, terceira opinião, quarta... Sim. E, portanto, se nós pudermos ter alguém que não nos conheça ou que não nos é família e que nos diga... Ok. Então, e se fizeres por este lado? Não. Eu acredito em ti. Vais conseguir. Ok? Mas, é assim. Sermos verdadeiros, acima de tudo. Ou seja, nós aqui, na incubadora, também não estamos a dar à força. Mesmo que dou, pareça-se ver, não é? Sim. Tem que ser. Se não acreditamos num projeto, se não... Se achamos que aquele caminho não é correto, também o dizemos, não é? Vamos a dizer, é claro. Sim. E, portanto, isso aí temos que ser transparentes e verdadeiros, não é? Já aconteceu, algumas vezes, o intuito ou a intuição do empreendedor ser... Portanto, estar certo, e ainda bem, como já aconteceu o contrário. Nós dizemos, eu acho que se calhar ias por ali. E a pessoa faz o contrário e depois, epa, se calhar... Tinham razão. Mas a pessoa tem que falhar. Claro. A pessoa tem que falhar para aprender. Portanto, nós... É muito fácil... Se nós todos aprendéssemos com os erros dos outros, nunca falhávamos. Também a vida não teria piada nenhuma, não é? É verdade, é verdade. Portanto, a pessoa tem que falhar para aprender. Em relação ao sucesso, como é que tu defines o sucesso para as startups que passam por este incubador? Achas que é necessário passar por alguns fracassos para atingirmos o sucesso? Sim, sim. O que é o sucesso para ti? Ou para os empreendedores? Sim. Para mim, o sucesso... Eu acho que depende. De pessoa para pessoa. Desculpa. Porque nós, às vezes, podemos não alcançar o nosso objetivo como empreendedor, mas alcançamos outros objetivos como pessoa, como profissional noutra área, como pai, como mãe, como amigo, o entende? Vamos buscar sempre outras competências, mesmo fracassando o nosso objetivo principal. Sim. Eu acho que o sucesso depende da pessoa para pessoa, não é? O sucesso que é sucesso para mim pode não ser para ti. Claro. E eu acho que depende de vários fatores. ou seja, uma pessoa quando inicia um caminho, e neste caso um caminho empreendedor, qual é que é o objetivo que a pessoa tem? E mesmo que... Eu já vi pessoas a terem sucesso e não conseguirem abrir a empresa. Ok. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A pessoa fez esse caminho, falhou no sentido em que a empresa não foi bem sucedida, mas foi atrás de um sonho, teve sucesso na sua procura dos seus objetivos e teve uma transformação pessoal e profissional que não lhe era permitido se não tivesse falhado. Ok? E se, se calhar, na altura vai achar que não é um sucesso, se calhar, olhando para trás vai pensar, se eu não tivesse feito isto, provavelmente não estaria aqui. Portanto, porque está tudo encadeado, não é? Ok, ok. E muitas vezes o sucesso não é avaliado naquele momento. Ou seja, há coisas que são muito de código binário, portanto, ou é sim ou é não. Imagina, fazes uma corrida, chegas em primeiro lugar, é sucesso. Então, mas aquele que se calhar chegou é o último, já nunca tinha corrido antes ou começou a treinar há um ano e conseguiu entrar na corrida e foi. O sucesso para ele pode ser diferente, por isso é que eu acho que o sucesso depende de pessoa para pessoa, depende dos objetivos que tu tens. E às vezes é... Eu faço corrida, nunca subi um pódio, mas já fiz 60km de trail, de serra. Foi um sucesso para ti, ou seja, foi um objetivo que alcançaste. Eu estou nos 0,05 com a saúde do mundo que fez essa distância. Pronto. Ou seja, depende, porque é que eu digo, depende sempre e muitas vezes, ao ser empreendedor, o sucesso pode não ser abrir a empresa. Pode ser outra coisa. Temos de conseguir analisar e ir questionando. Então e... E não é preciso, para ser sucesso, criarmos um unicórnio, não é? E portanto, não é isso. Porque muitas vezes, e ainda ontem assinámos, o Presidente da Câmara assinou aqui um protocolo com a Certa Portugal, que acabámos de assinar para criar mais incentivos a empreendedores na cidade do Barreiro, o Presidente da Certa Portugal, o António Dias Martins, estava a dizer que, e isto está provado, que as empresas, pequenas empresas, microempresas, PMEs, que passam por uma incubadora, conseguem exportar mais, conseguem alcançar melhores objetivos, porquê? Têm esta formação, esta rede de amparo que os prepara para serem melhores. Ok? Ou seja, se olharmos para o tecido empresarial português, e sabemos que a maioria são micro e pequenas empresas, ok? Se calhar a diferença entre nós irmos abrir um café, como estávamos a falar há pouco, sem qualquer preparação, e irmos abrir um café ou um negócio com a preparação de que alguém nos diga, pensa num plano de marketing, pensa num plano financeiro, pensa em teres de lado uma parte que seja um refúgio financeiro se alguma coisa correr mal, pensa nas licenças que tens de tirar, se calhar esta pessoa está mais preparada para abrir e ter mais sucesso no seu café do que a pessoa que não tinha preparação nenhuma. E, portanto, logo aí já estamos a ser bem sucedidos, não é? E a conseguir alcançar um objetivo. Às vezes há uma ideia errada do que é que é uma startup. Infelizmente a startup Portugal conseguiu em maio de 2023 colocar isto e, portanto, está em decreto-lei neste momento. Mas as pessoas acham que uma startup é algo... E eu vejo pelas perguntas que às vezes me fazem na rua, no arraio, ou que me vão fazendo na minha vida, que às vezes as pessoas acham que startup é a pessoa criar uma coisa fora do normal e tem muito sucesso e tem sucesso em todo o mundo. É espetacular. Tem que ser algo único. Tem que ser algo único e que inventou a roda. Não é isso, não é? E, portanto, empreender não é só isso. Não é criar... Não vamos todos criar o Facebook. Portanto, empreender não é só isso. E empreender é desenvolvermos, é criarmos soluções, é criarmos para necessidades, para problemas que encontremos. E empreender e uma startup não é só tecnologia. É muito mais do que isso. É tecnologia e mais. E, portanto, seria aborrecido se todos os empreendedores em Portugal fossem cromos de inteligência artificial e daí, não é? E tivessem sido a criar tecnologias e fôssemos todos unicórnios. Quer dizer, não havia espaço para mais nada. Claro, claro. E, portanto, no nosso dia-a-dia, nas nossas vidas, nós precisamos de outros serviços. Nós precisamos de vários serviços, de vários produtos e não só disso. Isso é bom, é espetacular, mas não só isso. Infelizmente, falaste de unicórnios. Temos o primeiro unicórnio português que correu mal agora, não foi? Foi agora que foi a Farfetch. O que acontece? Se não te importaste, o que é que aconteceu ali? Eu não estou por dentro e, portanto, não sou a pessoa indicada para falar de... Desculpe, foi o mercado, não é? Portanto, eu não sei ao pormenor tudo o que se passou. Sei pelas notícias, tal como qualquer português. E, portanto, mas ali parece-me que pelo aquilo que li e pelo que tenho conhecimento do que veio a público, foi o mercado a acontecer, não é? Portanto, não... É o normal. Mas é o normal. Uma casa livre. Ou seja... Sim, mas depois vê-se... As redes sociais acabam por ser um sítio onde as pessoas vão destilar a sua opinião e o seu ódio e não sei o quê. E a sua avaliação. Os avaliadores de bancada, como eu costumo dizer, é muito fácil estar sentado a criticar ou a falar de alguma coisa. E é uma coisa que eu não compreendo. Porquê que os portugueses, porque estamos em Portugal, não é? Porquê que os portugueses são tomados para os portugueses? Sim. É que se for um português a fazer o mesmo erro e um americano a fazer o mesmo erro igual, o português é crucificado. É uma coisa que... Porquê? Em vez de apoiar o que é nós? Sim. E isso até se vê no dia a dia. E às vezes faz-me um bocado de espécie e tento contrariar, que é... Faz-me um bocado de impressão, ver as pessoas... Eu não tenho Facebook. Deixei de ter Facebook há 5 anos. Cansei-me a ler um bocado daquele... Do ódio que destila ali. Em alguns comentários... Eu não dou a minha opinião no Facebook. Já não a dou. Não, eu não dava, mas... Só ver as opiniões dos outros... Eu acredito muito em energias e aquilo trazia alguma energia negativa e eu pensei... Criava um bom estar. Sim. Eu não quero ver isto. Portanto, não me apeteci e acabei. E acabei no dia em que uma senhora foi lá pedir a opinião de onde é que irá ver a pintar o cabelo, numa fotografia dela, num tabuleireiro, e ela recebeu 200 e tal mensagens das pessoas a criticarem porque ela queria pintar, desde... portanto, houve tudo. E eu pensei... não. Isto realmente já não é... Não faz sentido. Não faz sentido não estar aqui. E o Facebook... Portanto, nas redes sociais, como estava a dizer, as pessoas... Para além daquilo que tu estavas a dizer, eu acho que as pessoas não é só do português. parece que não querem ver o outro bem. Ok. Não é? Parece mesmo. Parece que só estás bem quando... ou ficas melhor se o outro estiver pior. É assim uma maneira... E mesmo nós sentimos quando estamos a empreender ou temos um projeto... Até está a ter algum sucesso ou tal... Sucesso para nós. Mesmo nós sentimos isto. Quando criamos um projeto que tem sucesso para nós, não é? E isto está a correr bem. Sentimos logo aquelas energias vindo de pessoas a quem não agrada. E perguntarmos, mas porquê que tu não gostas? Tu não tens de gostar. Mas porquê que odeias? Porquê que teve essa energia negativa que amana de ti para... Acho que foi José Saramago que uma vez falou sobre a inveja. A diferença da inveja nos portugueses e nos espanhóis. E ele... nos espanhóis e no mundo. E ele dizia, a inveja no mundo às vezes é... Por exemplo, tu tens um Mercedes ou um Audi e eu tenho um carro não com tanto calibre e quero ter um carro igual ao teu. Isto é uma inveja normal. E ele diz que a inveja em Portugal, às vezes... Eu achei piada a esse artículo. Ele diz que a inveja... Infelizmente já não está entre nós, não é? Mas ele disse que a inveja em Portugal é... Tu tens um carro, até pode ser um Fiat Uno, mas eu não quero que tu tenhas esse carro. Não é eu quero ter um carro melhor quanto eu. Eu não quero que tu tenhas esse. Portanto, às vezes eu não te assisto em algumas pessoas, não é? Infelizmente não em todas, mas aquela coisa de... Eu não quero que tu estejas bem. Não se entende. Eu, por acaso, ontem tive uma gravação no Porto, mas via Zoom, com o coach que me deu a certificação em coaching. E falámos muito sobre esses círculos tóxicos, dos quais temos que eliminar, sair completamente. Sim, sim, sim. Algo que senão vai nos afetar e vai deixar uma mancha negra na nossa produtividade, em tudo. nas nossas emoções. Não, e temos que ter o discernimento de... Não nos identificamos, seja família, seja amigos, seja no trabalho. Não nos identificamos, não... Não são pessoas... Respeito a tua opinião, não concordo, mas fica com ela e segue assim. Sim. Sim, temos que ter esse discernimento de... Se a pessoa nos passa energia negativa, já não vou beber café contigo. É isso mesmo. Gosto imenso de ti, mas a energia que passas, aquilo que emana, não quer beber... Acabou. Não precisa de... E às vezes... E eu vejo isso, já me reconheci nisso, fui largando, acho que os 40 me trouxeram isso também. Essa... Não devemos estar a fazer, por favor, mas eu vejo isso nas pessoas à volta. Que é do tipo... Vais sempre beber café com aquela pessoa, ou falas sempre com a outra pessoa, ou etc. E a pessoa passa energia negativa para ti. Só que como estamos habituados há tantos anos, ou é porque é família, ou porque é amiga há muito tempo, etc. E por muito que nós não gostemos daquilo porque saímos lá sempre em baixo e porque a pessoa passou energia negativa, porque achamos que não conseguimos fazer coisas, mas achamos que é quase a obrigatoriedade e continuamos a manter isso. Não precisamos manter. Claro. Não somos obrigatoriedade, só vivemos uma vez, não é? É verdade. Não precisamos manter. Se isso nos traz mal-estar, atenção que nós também devemos trazer mal-estar a outras pessoas, não é? Porque isto é sempre recíproco. Claro, obviamente. Portanto, pode haver pessoas em que se calhar se sintam também com o mal-estar ao pé de nós. Mas então essas pessoas também, não é? É verdade. Diz-me uma coisa em relação às startups. Quem financia isto? Venture Capitals, as câmaras... Sim, portanto, os empreendedores que temos. Aqui a incubadora é o investimento da Câmara Municipal do Barreiro. Ok? A 100%. Sim. Portanto, nasceu de uma parceria entre uma consultora que é de territórios criativos, que é líder em Portugal na área de implementação de incubadoras e, portanto, em todo o país e até já tem fora de Portugal, eles não é príncipe, etc. E a Baía do Tejo, agora a Arca Ribeira em Sul e a Câmara Municipal do Barreiro. Portanto, houve uma intenção muito forte do município. Houve a união destas três entidades e nasceu a incubadora. Tudo o que está na incubadora é o investimento 100% do município. Ok? Desde recursos humanos, tudo, portanto, é um investimento do município para o desenvolvimento da cidade, mas não só, e às vezes há confusão nisso, não é só para o desenvolvimento de negócios na cidade. Ok? Portanto, negócios de cidade e para fora, internacionais, ou o que quer que seja. Portanto, mas desenvolvimento de negócios que queremos apoiar acima de tudo barreirenses, mas temos cá pessoas que também não são do Barreiro, que querem criar aqui os seus negócios. Portanto, pessoas que querem criar negócios globais, temos agora três empreendedores da Startup Visa, ou seja, empreendedores internacionais, temos do Brasil, da Rússia, que são empreendedores que vieram de fora para implementar negócios em Portugal e que escolheram a incubadora do Barreiro para fazer crescer os seus negócios. Portanto, pelo nosso apoio. Depois, os empreendedores. Nós temos Ventos do Capital, que são nossos parceiros. Temos, por exemplo, Lisbon Business Angels, que são nossos parceiros. A Presidenta Isabel Neves é nossa mentora, mentora aqui dos empreendedores. A Portugal Ventos é nosso parceiro. Temos alguns bancos que são nossos parceiros e nós colocamos em contato, que era aquela outra alfeta que estava a dizer, empreendedores e os nossos parceiros e mentores para fazer crescer. Sempre que há, nós somos da Portugal Venture, um parceiro de ignição, ou seja, há candidaturas que temos que ser, nós assumimos que é os empreendedores, e de nós facilitamos isso. Temos ACT Solutions, que também é nossa parceira e que ajuda nisto. Portanto, nós vamos desenvolvendo e vamos colocando em contacto uns com os outros para que uns possam potenciar os negócios, outros possam investir e ver estes negócios potenciados. E quais são os desafios que os empreendedores enfrentam atualmente? Qual é o meu maior desafio? Eu acho que na minha opinião é um desafio a ele próprio. Sim. Acho que o primeiro passo que tens de dar é, eu quero prosseguir isto. Depois nós temos empreendedores, no sentido de criação de empresa, que vêm para uma incubadora porque querem fazer nascer uma empresa e porque estão desempregados ou porque se despediram e querem fazer nascer uma empresa para sustento, não é? Temos esta versão. É possível empreender sem dinheiro? Alguém que não tem dinheiro, não tem? Alguém que não tem dinheiro, pode começar, claro, a fazer nascer um negócio, tem que fazer um plano a curto, médio e longo prazo, no sentido do que é que eu posso começar já a fazer dinheiro para depois vir a captar investimento, não é? Porque depois mais para a frente vai necessitar, já houve aqui muitos empreendedores que começaram do zero, não é? E depois até foi um crescimento orgânico no sentido de que foram captando dinheiro, ganhando, crescendo, por aí até que chega uma fase, portanto esta é a chamada fase de aceleração, não é? Portanto a pessoa pode não ter até dinheiro, como alguns que investem o capital próprio que têm no início, não é? E depois fazem crescer a empresa a partir daí. Há outros que são empresas em que estão eles próprios a trabalhar lá, não é? O chamado autoemprego. Portanto a pessoa cria a empresa para poder depois ter proveitos daquilo que vai vender, não é? E aí conseguem. Ao início é difícil, ao melhor, não é? Claro. Não conseguem tirar ordenados e lucro, portanto há aqui uma luta grande. Depois temos os outros empreendedores, que também temos muitos aqui na Startup Barreiro, que são, diria se calhar, com uma consciência diferente em que as pessoas já têm um trabalho, trabalham por conta de outra, hein? Começam a desenvolver o seu projeto paralelamente e quando sentirem que o seu projeto está independentemente financeiro, portanto a nível financeiro independente, e que conseguem viver disso, largam o seu trabalho. Ok. Temos alguns assim também. E portanto é uma opção que a pessoa tem que tomar na vida, mas também tendo em conta a situação em que está, não é? Será que eu quero... Houve pessoas que deixaram o seu interlite que não se identificavam e querem empreender e que queriam ir atrás do seu sonho, ou pessoas que gostam de... são mais... que se calhar não arriscam tanto no sentido em de vou largar tudo, ou porque têm outras responsabilidades, ou porque não sabem até se o negócio vai dar certo e preferem ter ali de backup aquele emprego que é certo e vou arriscar por aqui. É que o poder de decisão é importante. Sim, sim, sim. Depois, a nível de desafios que me estavas a perguntar. Portanto, a pessoa vem para aqui e tem uma ideia de negócio. Tomou a decisão de ir avançar. Maiores desafios que as pessoas têm, nomeadamente na área financeira. Plenimento financeiro. Como é que nós fazemos os gastos? E depois, por exemplo, estou-me a lembrar de alguns empreendedores que defendem e eu quero pagar no mínimo mil euros a cada colaborador que vai ter comido, porque é um ordenado justo, independentemente da sua formação, etc. Depois, quando se vão percebendo e fazem essa simulação connosco de quanto é que custa pagar mil euros a alguém com todos os impostos que temos em cima, a pessoa tem que recuar um bocadinho ou pensar, ok, então se calhar... ou então não recuam, que maioritariamente, às vezes não recuo e dizem assim, se calhar em vez de ter quatro pessoas só posso ter duas, não é? E depois é as dores de um empresário, não é? Tipo, o que é que eu jogo, o que é que eu tenho que fazer para jogar? Com o que é que eu posso brincar, digamos, para poder gerir? E, portanto, às vezes a outra dúvida é como chegar aos clientes. Temos dez milhões de pessoas em Portugal. Como é que eu chego ao meu listo de mercado? Sim, temos de ter, não só como é o mercado americano, não é? Não é o mercado americano, é o mercado português. É o mercado, sim. O mercado americano, na maioria das vezes, basta lançar o produto e pelo menos o melhor vai comprá-lo. Porque o mercado é tão consumista, tão consumista, que é muito mais fácil empreender, penso eu. É mais fácil empreender, eu acho que não é pelo consumidor. É mais fácil empreender no sentido... Pelo acesso. Porque nos Estados Unidos, se tu tiveres que criar uma empresa, vais pedir empréstimo a um banco. Queres criar uma empresa. Finals. Ficas a pagar um empréstimo. Vais criar outra empresa, pedes um empréstimo, um banco empréstimo outra vez. Em Portugal, até o primeiro empréstimo é difícil. Tem a ver com as leis. O acesso a investimentos, sim. Não estou a dizer que é certo ou errado, tem a ver com as leis. Portanto, a forma como nós conseguimos o acesso ao investimento é difícil. E, portanto, e às vezes os empreendedores dizem para pedir... Imaginemos que estamos numa fase de aceleração em que precisam dar o salto seguinte e precisam de um empréstimo ou de um investimento e vão te contactar. Eles dizem, a quantidade de papéis e documentos que temos que entregar para comprovar... E nós temos essa experiência com crédito de habitação, com crédito de automóvel, etc. Aquilo que tem que se entregar para poder ter acesso é mais dificultado em Portugal do que nos Estados Unidos em que é mais facilitado. Acho que a diferença é primeiro, não pelo consumo, que eu acho que poderá haver... Tenho a certeza que deve haver muitas startups que iniciam produtos nos Estados Unidos e que não têm sucesso, porque se tu não tiveres o teu nicho de mercado, não souberes ir de encontrar as necessidades, se não souberes encontrar os teus clientes e captá-los para eles virem ao teu estabelecimento ou para virem comprar o teu produto ou para virem adquirir o teu serviço, se não tiveres clientes vai ser difícil e às vezes é frustrante para os empreendedores no sentido... mas eu sei que isto é único, eu sei que isto é bom... Ok, mas as pessoas não sabem, não é? Portanto, se tu não conseguís ir ao encontro ao cliente, a pessoa não sabe, não compra e, portanto, isto depois é uma roda viva. Claro. E, portanto, para além da área financeira, a parte de chegar aos clientes é uma dúvida que têm e é... Porque aí tem que desbloquear não sei quantas coisas que é. O plan de marketing é muito importante. O plan de marketing é importante e muitas vezes as pessoas acham que o plan de marketing é fazer publicidade e não é só. O marketing é uma área muito envolvente que vai desde o estudo da segmentação de clientes, não é? Quem é que são os nossos clientes? Desde o estudo do mercado, será que o produto vai vender? Será que não vai? Será que é isto que as pessoas querem? Até, depois, a parte das promoções, da publicidade, dos anúncios... Portanto, o marketing envolve toda uma área de desenvolvimento de negócio muito grande. Até havia, eu não me lembro, ouvi num podcast uma marca portuguesa que estava a enviar os produtos, milhares de produtos aos portugueses, aos compradores, seja para fora do país, seja em Portugal. E o junte do produto ia um pedido de um feedback. Se gostas, se não gostas, o que é que farias melhor? Como é que o farias melhor? E eles juntaram várias opiniões de milhares de pessoas e conseguiram criar ali uma média ou um produto melhor de acordo com o feedback dos seus clientes. Ou seja, envolvem o cliente na produção de um melhor produto. Não, o feedback é mesmo... E às vezes a pessoa não tem essa noção ou não pensa nisso. Porque é aquilo que eu me dizia, imagina... Uma ideia de negócio surto. Ou uma necessidade que nós sentimos, seja no trabalho, a nível pessoal, em casa... Dizemos, epá, falta isto. Vou criar isto porque falta isto. Ou a melhoria de alguma coisa que já existe, ok? Ou algo que não existe e nós sentimos falta. E, portanto, muitas vezes nós sentimos falta não quer dizer que as outras pessoas sentem falta. Portanto, temos que perceber se há alguém no mercado que já faz isto. Que às vezes não se procura, não é? E depois perceber... Ok, então não há ninguém. Então eu vou criar isto. Será que as outras pessoas têm tanta falta como eu? Então convém fazer aqui um... O que seja um inquérito simples, ainda por cima hoje em dia com as redes sociais, a pessoa faz no Google Forms um inquérito que tento perceber se aquilo tem adesão, se não tem, se as pessoas vão achar bem, se não tem, para darem a opinião. E, portanto, depois, com os resultados, eu já vi muitos negócios a mudarem o seu rumo por causa disso. Tipo, eu quero abrir um negócio nesta área e quero oferecer este tipo de serviço. E depois fizeram um inquérito de preparação e das dez opções de serviço que tinham, as pessoas não escolheram aquele que eles queriam abrir, escolheram outros dois. E a pessoa mudou. Claro. E abrir os outros dois. E, portanto, temos que ver o que é que o mercado quer, o que é que o cliente quer. E o mercado está em constante mutação também. Sim, isso aí a pessoa tem que estar sempre atualizada. 100%. Há muita gente que empreende e chega a um ponto que eles consideram sucesso e esquecem-se do marketing, esquecem-se da publicidade, esquecem-se do acompanhamento ao cliente, porque já está a correr bem, o que é errado. Sim. Tem sempre... Há um caso... Há vários casos de sucesso em Portugal. Um caso de sucesso, por exemplo, a padaria portuguesa. A padaria portuguesa, quando veio o conceito da padaria portuguesa, portanto, havia muito o conceito de café, o normal, não é? A padaria veio com aquele café de pequeno almoço. Portanto, se nós formos ver a evolução, e se tu entras hoje numa padaria portuguesa, por exemplo, isto não passando a publicidade, é mesmo que só um exemplo, agora tu, hoje em dia, tu entras lá e podes ter pequenos almoços. Sem glúten, com papas de aveia, com café orgânico, etc. E agora até acho que tem uma opção de pequeno almoço que tem um biscoito de bocão. Porquê? Por causa do pet friendly, tu viste com o teu ponto de mal pequeno almoço. Ou seja, vais-te sempre adaptando ao mercado. E, portanto, nos últimos anos nós estamos vendo uma tendência, a nível alimentar, para opções mais biológicas, opções mais saudáveis. Portanto, eles adaptaram, não deixavam de ter o seu pequeno almoço como tinham, mas adaptaram para outras alternativas. E, ok, agora vê-se muito. Nós podemos lá os animais de terminação, até para lojas, para shoppings, etc. Então, adaptarem no pequeno almoço, tem um biscoito para o cão, porque venha tomar o pequeno almoço e traga o seu cão. E, portanto, isso é ir adaptando ao mercado, claro. É normal que as grandes empresas vão fazendo isso, os pequenos empresários têm que se ir adaptando também. Têm que ir pensando, não estou a dizer assim grandes mudanças, mas pensando, ok, então o que é que vamos fazer? Por exemplo, na área, e passando aqui, estamos a falar da área alimentar, se nós falarmos num restaurante, por exemplo, se falarmos com pessoas, cada vez há mais pessoas vegetarianas, nós temos que conseguir um restaurante e pedir uma opção vegetariana. E, se calhar, não se pensa muito nisso, por exemplo. E continuam a se oferecer ao moedas. Eu, como só presidente de uma associação, tive uma reunião com as relações públicas. Não vou dizer qual é a empresa, porque eles vão identificar rapidamente, se o virem. E queria fazer um protocolo com eles. E o protocolo que eles queriam era muito... não me acrescentava nada a mim e aos sócios da associação. Ainda são muitos, considerando os sócios e as famílias também. Ok. E a resposta era, mas nós não precisamos, nós temos a porta aberta, somos únicos, somos únicos e as pessoas vêm. Eu disse, ok, mas as pessoas vêm e saem. Eu sei porque eu sou cliente. Claro. Vêm e saem, vêm e saem. Ou seja, vamos supor que, de repente, uma outra empresa abre o mesmo mercado para teres concorrência. Aí já vais começar a pensar em tentar atrair mais os clientes. Ou seja, o mindset que ele tinha era, nós não precisamos, temos a porta aberta. Somos únicos. E tu vês, ao longo das décadas, empresas que foram... acabaram e tanto deixámos de ver porque imaginavam o pastor. Nós íamos a logar filmes, etc. Todos contentes, de repente aparece a Netflix e a seguir a Netflix apareceram não sei quantos filmes, não é? E, portanto, deixou-te saber. Clubes de vídeo não há. Para que é que servem agora? As pessoas nem sequer têm vídeo em casa, não é? E, portanto, era uma coisa que, se nós nos metermos naqueles anos, nunca ninguém passaria pela cabeça que ia deixar de haver... E eu via aqueles cubos de vídeo pequenos e depois aparece a Bloco Passar, que era espetacular, que a pessoa até comprava pipocas, etc. Quando ia lá buscar um filme e até podia entregar cá fora, escusava de ir lá dentro. Mas aquilo parecia completamente inovador e uma coisa... e, de repente, máquinas fotográficas. Nós tínhamos os rolos. Agora, todos nós temos máquinas no nosso celular móveis, tiramos fotos. Isso mesmo. Ou seja, nós temos sempre que pensar, e isto até, também, a nível pessoal, e a primeira questão que tu fizeste de sociologia para acessar-te para rei, que é, nós estamos sempre a evoluir. E, se nós cairmos no erro de pensarmos, eu já sei tudo, e numa empresa de eu estou bem e tenho clientes, a probabilidade de falharmos e de cairmos é muito grande. Porque nós estamos em constante evolução. Ainda por cima, hoje em dia, com a inteligência artificial ainda mais. Claro. Não é? Portanto... A inteligência artificial vai ajudar muito e acelerar. Vai acelerar. Vai acelerar ainda mais. Imagina que quem usa todos os dias, mesmo a Márcia usa muito e quem trabalha nestas áreas, quando tens 10 horas disponíveis, antes da AI entrar, tens 10 horas disponíveis para trabalhar. Agora, com a AI, nessas 10 horas, já consegues produzir muito mais. Sim. Porquê? Porque aquelas 4 horas, se calhar estavas ali a escrever, a escrever os briefings, as face e tudo, já não precisas estar aquelas 4 horas. Já só precisas usar uma hora. Porquê? Porque a inteligência artificial ajuda. Vem tornar, trazer mais eficiência, mais eficácia. É isso mesmo. Perfeito. Estavas a falar um bocadinho sobre o empreendedor e os investimentos e eu faço isso em mentoria financeira. Os clientes, os amigos, quando vêm pedir opinião, aí vão investir em ações, em criptomoedas, e naquilo, naquilo. E a minha primeira pergunta é, tens um fundo de emergência? Ai, não. Mas tu queres já investir sem estar seguro? Claro. Aqui acho que é a mesma coisa. Primeiro tens que preparar-nos. Temos que estar seguros. Temos que estar seguros na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira. Porque se viemos ao risco e falharmos, pode descambar não só o nosso projeto de empreendedor, mas também toda a nossa família, toda a base que nos sustenta. E o fundo de emergência, numa empresa, convém tu garantires que os colaboradores que tens a trabalhar contigo, se acontecer alguma coisa na empresa, eles recebem o dinheiro que têm que receber. Ou seja, passando a ser responsáveis não só por nós e pela nossa família, mas por mais famílias. Sim. E, portanto, temos que garantir isso. Ok, o fundo de emergência da empresa é os salários e as despesas fixas têm que estar garantidas para x tempo. Isso temos que garantir. A partir daí, as pessoas têm que pensar nisso. Não pode ser algo de... Vamos viver o dia a dia. Claro. É bom vivermos o dia a dia, mas com alguma consciência. É verdade. Então, e que conselho darias a alguém que tem uma ideia e quer levá-la para a realidade do negócio? Qual é o conselho que me diz? Primeiro, acho que é ótimo as pessoas terem ideias. Muitas. Acho que não há nenhuma má ideia. Acho que é mau é a pessoa não ter ideia. Nem que seja isto para tudo. Nem que seja para a empreendedora. Agora quer fazer isto. Agora quer fazer aquilo. E agora vou testar. Pode falhar e continuar. E, portanto, se a pessoa tiver uma ideia que quer levar para a empresa, eu acho que é cercar-se das pessoas certas. Primeiro, ter a certeza absoluta que sozinha a pessoa não consegue. Por muito a formação que tenha, licenciatura, etc., em alguma área, a pessoa não tem formação em todas as áreas de negócio. não é? E, portanto, eu acho que porque vem com a rede de contactos. E, portanto, hoje em dia temos uma rede de incubadoras muito grande. E, portanto, podem ser incubadoras, podem arranjar mentores que não sejam oficiais, digamos. Portanto, na rede de contactos, arranjar um mentor, tentar falar com alguém que conseguiu constituir a sua empresa. E, a partir daí, dessa rede de mentores ou de uma incubadora, então, constituir a ideia para não estar sozinho nesse caminho. Ok. E foi? Para poder pensar em todos os passos. Acho que isso é importante. E, imagina-me, eu vejo nas redes sociais fotografias daqui da startup e, nas palestras, ali os bancos estão sempre cheios. Sim. Há pessoas que vêm para cá e não querem ser empreendedores. Ah, não. Sim, nós temos aqui a circular... Então, o que é que a startup oferece a esses mararenses ou às pessoas que querem vir cá? O que é que oferece? Palestras? O que é que a pessoa pode vir cá encontrar? Sim. Portanto, isto é um espaço para a comunidade. Ou seja, nós temos um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Fazemos, uma vez por mês, uma conferência sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já vamos para o 12º, somos a 7. E, portanto, todos os meses temos essa conferência que as pessoas podem entrar livremente. Depois, para além disso, nós vamos tendo formações com os nossos parceiros ou empresas da cidade ou fora da cidade que gostariam de desenvolver aqui um workshop ou uma formação. formações abertas ao público. E, portanto, aí podem, à vontade, vir fazer a formação sem qualquer problema. basta inscreverem-se, ver... 95% das formações não têm qualquer curso associado. Quando têm cursos associados, não é para a Startup da Rei, é a entidade que está a fazer a formação que tem um curso associado. Portanto, nós ainda não estamos... Não é o nosso objetivo obter lucro com isso. O objetivo depois aqui de todos os eventos que há, sejam formações, nós agora temos aqui uma exposição por causa dos 50 anos de abril das mulheres na imprensa, é mesmo que a comunidade venha, que possa usufruir deste espaço, que possa aprender no sentido do networking, estarmos com pessoas diferentes, podermos falar com pessoas diferentes, opiniões diferentes, e podermos, nas conferências ou nos workshops que há, muitas vezes trazemos pessoas que não é habitual no dia a dia termos acesso. Não é? E, portanto, se calhar é interessante, se a pessoa quiser falar ou intervir ou alargar a sua rede de contactos, poder vir cá e falar com as pessoas. Na conferência teve que ficar o presidente da Cimar Sul. Não é habitual nós termos... Também já cá tivemos outros presidentes de outras empresas, diretores de recursos humanos, que se calhar é mais fácil a pessoa ir a um espaço destes, poder ouvir a conferência e no final aproveitar. Mas, acima de tudo, a pessoa tem que conseguir aproveitar. Se a pessoa vier e tem o intuito de ter esse contacto, mas depois vem, vê a conferência e vai-se embora sem sequer falar com a pessoa, depois acaba por não aproveitar muito. Portanto, o desconstruir, o fazer o networking e no final temos sempre ali o momento em que estamos todos em pé e a falar e promovemos isso no sentido das pessoas poderem alargar a sua rede de contactos. Isso aí acho que é fantástico. Depois recebemos muitas escolas, muitas escolas do Conselho. Tenho aqui duas perguntas que vou fugir aqui um bocadinho ao roteiro. É mais que para ajudar pessoal. Como é que um Venture Capital ou um Angel tem um retorno? Quando investe numa startup, como é que tem um retorno? Normalmente. Eu tenho aqui um evento no Barreiro, o NetMiet, em que se colocou investidores e empreendedores em três embarcações do município Moita, Barreiro e Alquecete. Um intuito e nas apresentações, e estava lá investidores, que a questão que é que retorno é que vamos ter. Ou seja, uma vez de ficar pelo investidor, quando entra no negócio, quando investe no negócio, tem que ter muito ciente qual é que é o seu exit plan. Ou seja, como é que vai sair do negócio e o que é que vai ganhar com isso. Ok? E portanto, se investe 10 mil, 100 mil euros, etc. tem que saber qual é que é a percentagem e em quanto tempo é que tem esse retorno. E isso fica logo definido, portanto, contratualmente, digamos, com o empreendedor, com o que vai ser investido. Ou seja, a percentagem que vai ter de retorno e em quanto tempo. Normalmente não ultrapassa os 5, 7 anos. Portanto, não há... E uma startup pode ter várias ondas de levantamento, não é isso? Sim, sim, sim. Como é que funciona isso? Como é que... Portanto, tem a ver... O que define as ondas? A primeira onda? Sim, tem as rondas. Portanto, o que define é o estágio da startup. Se está num estágio de aceleração, se está num estágio de expansão. Ok? E portanto, as rondas têm a ver com a ronda. A primeira ronda teve investimento. Ir à segunda ronda quer dizer que já tem um investimento e vai. Ok. E portanto, é por aí. Há startups que vão a várias rondas de investimento. Há startups que têm vários investidores nacionais e internacionais. Alguns investidores internacionais estão mais à vontade para investir em certas áreas do que alguns investidores nacionais. E depois também depende. Tem que saber escolher muito bem qual é que é o tipo de investimento que se procura. Qual é que é o tipo de investidor que se procura. e saber fazer uma proposta correta ao investidor para ele saber muito bem qual é que é o retorno que vai ter. Se não for muito explícito, se o plano financeiro não estiver bem elaborado, se ele não vir retorno nenhum, ele não vai investir. Claro. Uma pergunta mais pessoal. Como é que tu lidas com o medo? O medo de falhar? O medo de enganar? O medo de corra mal? O medo de desapontar? Sim. Acho que é um dos piores. O medo de desapontar alguém. Os filhos, o marido... Eu tenho... O ano passado fui entrevistada num podcast desde onde eu recimo os meus... Eu e os meus... Foi no Algarve. Foi no Algarve. Foi no Algarve. Ah, esse aí foi outro. Esse aí foi outro. E eu... Ela fez-me uma questão de uma mudança que fiz na minha vida e eu respondi-lhe se der medo é porque quero ir. No sentido... E a minha filosofia de estar na vida. De se estou muito confortável, não me está a dar medo, é que não me está a desafiar. Eu gosto de ser desafiada e gosto de estar sempre em desafio. O maior medo que eu sinto, a nível que estavas a falar de desapontar... Eu acho que sou mais profissionista comigo mesma. No sentido... Eu sentir que falho. Mais exigente também. Muito exigente. Ou seja, eu não gosto de falhar para mim. No sentido de se eu falhar com os outros estou a falhar para mim. No objetivo que eu criei. Naquilo como me comprometi. E portanto... E sou muito preocupada com isso. É claro que o medo de... Por exemplo, o medo de falhar com os filhos tem muito a ver com nós falharmos enquanto pais. Queremos criar, ainda por cima com tudo o que há hoje em dia no outro parentalidade. Por exemplo, os pais estão muito protetores, etc. Queremos criar cidadãos independentes. Que possam agir. E que possam estar cá quando nós não estivermos. E que sejam corretos. E portanto, esse medo de falhar é o medo... Eu pelo menos sinto isso. Que é o medo sempre connosco. Não é? Porque nós falhar para os outros, nós vamos sempre falhar para alguém. Que tem a ver com o que estamos a falar há bocado. Há sempre alguém a criticar. Há sempre alguém que acha alguma coisa mal. E portanto, nós temos a ver com os nossos valores. Com aquilo em que acreditamos. Em que é que estamos a falhar connosco. Seja enquanto pais. Seja enquanto profissionais. Enquanto amigos. Enquanto mulheres. Em que é que estamos a falhar. Em que é que não está de acordo com os nossos valores. Se nós estivermos de acordo com os valores. Se fomos eticamente corretos. Se estivermos a ser corretos com os outros. Então aí, falhar com... Se não estivermos a falhar connosco nesses... Nessas competências. Nesses compromissos. Nesses valores. Não estamos a falhar com os outros. De certeza absoluta. Se estivermos a falhar. É porque os valores dos outros não correspondem aos nossos. Então aí... Eu pelo caso também sou muito exigente comigo própria. E às vezes castigo-me. Não castigo-me de forma... Castigo-me porque vou procurar onde é que falhei. Vou estudar mais. Isso exige esforços. Exige dormir menos. Exige... Entendos? Exige muito esforço mesmo. E às vezes quando tenho esse sentimento. Esta semana foi mesmo muito pouco produtiva. Eu paro. Sento-me. E faço... Como se fosse uma análise. Sorte. A minha semana. Sim. E escrevo tudo o que fiz. Tudo o que correu mal. Tudo o que correu bem. E depois cheguei à conclusão que afinal não foi assim tão mal como eu penso. Entendos? E acho que isso é muito importante a gente parar... Quando temos esse sentimento de derrota. Ou de... Que desiludimos a alguém. Ou desiludimos a nós próprias. Porque a semana não foi produtiva. Ou o dia. Acho que é bom olhar para trás. Olhar para trás e fazer uma análise do que conseguimos. É. Nós só o facto de fazermos essa questão. Já mostra a nossa capacidade de sermos bons seres humanos e bons cidadãos. No sentido em que quando nós não questionamos. As coisas correm mal e nós não nos questionamos. Alguma coisa está errada, não é? Ou seja, no sentido em que a semana foi muito exacerbada. Ou alguma coisa correu mal com os nossos filhos. Ou alguma coisa correu mal com um colega de trabalho. Ou alguma coisa correu mal no trabalho da execução das tarefas. E a pessoa poder questionar. Espera aí. Isto correu mal. Ou seja, nós conseguirmos ver que correu mal. E podermos analisar. Espera aí. Se calhar afinal não corretou mal. Ou eu consegui fazer isto e isto. Ou não consegui fazer aquilo. Ou se calhar não corretou bem com os meus filhos. Que eu estava mais chateada em si. Ou estava mais irritada e eu é que não foi correto. Ou as coisas que podia... Ou o miúdo até estava chateado. Eles são seres humanos. E nós temos a tendência para olhar para os nossos filhos. Como se têm um papel a cumprir. E têm que cumprir aquilo. Eles são seres humanos como nós. Claro. Com dias bons e dias maus. Não é? Portanto... Ou no trabalho. Se calhar não foi muito correto. Ou a pessoa não estava chateada naquele dia. Portanto, a pessoa ter a capacidade para analisar. Como estava a dizer. É muito importante. A pessoa poder analisar e pensar. Ok. Isto correu assim. Não há nada que eu possa fazer. Passou. O que é que eu posso fazer daqui para diante? Ou o que é que eu posso mudar? E a pessoa ter essa capacidade de analisar é muito bom. Quando não temos essa capacidade e há pessoas que não o têm, é muito difícil. Se a pessoa não conseguir ver, não se conseguir analisar, não se conseguir olhar ao espelho... Não era melhorar. Não era melhorar. Não era crescer. Não passava daquilo. Não haverá evolução. Sim. Por exemplo, à época que andamos a falar da formação, eu quando tive o primeiro desafio do Governo de Ciências Profissionais, a primeira coisa que eu fui fazer foi frequentar uma pós-graduação no antigo ISLA, sob recortamento e seleção. Logo. Minha acabada a necessidade de durar um ano. Ou seja, estar constantemente a evoluir. Já fiz cursos de empreendedorismo, cursos de empreendedorismo social, pequenas formações, etc. E, portanto, ainda o ano passado, no final do ano passado concorri a um programa europeu de empreendedorismo social com um plano de negócios e não é nada que o vá abrir. Mas a pessoa poder se desafiar e ir aprendendo. E isso no dia a dia é isso também. Encontrar, ok, em que é que podemos melhorar, em que é que podemos ser melhor, em que é que falhou, ou se calhar às vezes... Eu costumo dizer isto aos meus filhos e à minha equipa também, que é a pessoa ter a calma de que acontece uma coisa e pode acontecer mal, respira a fundo e às vezes até dormir sobre o assunto e pensar nisso amanhã. Não sermos impulsivos a responder, não sermos impulsivos a fazer alguma coisa. E eu aprendi, aprendi por... a vida ensinou-me, não é? E, portanto, porque já foi muito impulsiva em algumas coisas ou porque queria fazer rápido ou porque queria... e, portanto, nós aprendemos a dizer, se calhar amanhã isto não está tão negro como está hoje, não é? Porque demos um espaço, porque dormimos, porque já estamos descansados, descansámos, não estamos com aquele stress e, portanto, se calhar amanhã voltamos a ler este e-mail e não é tão negro como era hoje ou amanhã voltamos a falar com a pessoa ou... e, portanto, poder dar esse espaço para reconstruir. E a partir muitas vezes isto, quando temos algo que nos abala as emoções, eu encargo logo com um desafio. Não lhes o e-mail. Sim. Abres o e-mail e não te agrada a resposta. Começas a... já começas a verbulhar, não é? E eu paro e penso logo. Calma. Isto é um desafio. Isto é um desafio para ti. E depois acalmo logo e começo a encontrar os porquês, ou como, quando, onde. Tento sempre incutir isto a mim próprio, principalmente, que nós não temos problemas. São todos desafios. Desafios às nossas capacidades, desafios às nossas competências, desafios a nós próprios como pessoas. Sim, sim. Como pessoas, como pai. Por isso, tenho aqui o pódio e o meu desafio é chegar ao pódio. Sim, porque tenho aqui um problema, vai ser o desafio, é o desafio que eu tenho para resolver este problema e chegar ao pódio. É assim que eu encaro os meus problemas, como desafios. Sim, a pessoa está a ver... É muito mais fácil. É muito mais fácil mesmo. E, se calhar, acontece aqui também. É que, muitas vezes, quando estamos em stress ou estamos... Ou seja, eu acho que com a idade vamos aprendendo, com a idade e com a maturidade, vamos aprendendo a ter cada vez mais calma e a pensar como desafios. Com a experiência. Mas, poderá acontecer. Estamos sob stress, é uma semana com muito trabalho, etc. E a pessoa responde logo ao e-mail, não é? E depois pensa-me, não devia ter respondido logo. Respondia hoje com calma. Mas a pessoa está naquela correria, não é? Mas vai acontecendo cada vez menos. E se for acontecendo cada vez menos, e se cada vez mais nós conseguimos ver como desafio e ter o discernimento de pensar, parar e conseguir, estamos a melhorar. Claro. Não conseguimos melhorar de um dia para o outro, não é? Claro. Mas vamos melhorando aos poucos. Depois é um hábito que passa a ser um hábito. Passa a ser um hábito. E muda o nosso subconsciente. Sim. E depois começa a ser normal. Automático, de forma automática. Já nem pensamos nisso como um desafio. Sim. Uma coisa normal. Sim, aquela expressão que às vezes as pessoas dizem de Ah, eu sou assim. Ah, não, eu não mudo porque sou assim. As pessoas mudam. Se não mudar, é. Claro. A pessoa tem que mudar. Obviamente. Ainda bem que a pessoa muda, não é? A pessoa muda de opinião, a pessoa muda a forma de estar, ainda bem que muda. É normal que há aquelas características de como mudamos. Mas se não mudarmos, quer dizer que não evoluímos. Não evoluímos. Estamos estagnados. Estavas a dizer há bocadinho que quando tu vens medo é porque queres ir lá e perguntar. Sim, desafia-me. Eu faço isso nos investimentos. Eu como faço os meus investimentos e pronto, eu vejo que aconteceu algo na moça e os investidores estão a fugir, ou as pessoas, há pânico, no Reddit, estão a fugir, há pânico. Eu não. Eu vou lá ver o que é que se passa. Com o objetivo de querer investir quando estão todos a fugir. Eu sou assim também. Onde há a mente é onde eu quero estar. Para ver o que é que se passa ali e tentar aproveitar. Eu não ativei a ouvir um podcast de investimentos e vi isso mesmo. Ou seja, fizeram uma análise dos últimos 40 anos, com todas as crises que houve. E que as pessoas, quando há crises, fogem dos investimentos, etc. E eles fizeram análise dos últimos 40 anos, quem investiu há 40 anos e não mexeu no investimento que cresceu substancialmente. Ou seja, porque houve momentos de crise, desde a crise de 2008, guerras, pandemia, etc. Mas a pessoa tem que ter um discernimento, e isso deve ser difícil em termos de investimento, de quando estou a perder dinheiro não vou tirar, porque aquilo vai... E portanto, nessa análise foi interessante de ver. Eu não sou da área financeira, não é? E ainda sou um português que não faz investimentos, que ainda está naquela do receio. É o que estás a dizer. És uma aforadora ainda. Sim. E portanto, a pessoa vê realmente, com tanta crise que houve, se houve nos últimos 20 anos, 40 anos, que investiu, tem que ter, portanto... Claro. Quando há momentos de crise, a pessoa respira a fundo, e se calhar não vou tirar agora, ou então quando há momentos de crise, analisar, e quem tem experiência e como estou em termos de investimento, ok, estou agora que é para investir, porque isto mais tarde vou querer. Isto tudo exige uma preparação. Sim. Tens de estar seguro, tens de ter os tuas fundos de rendimento, tens de ter um fundo de emergência, caso corra mal, entende? Eu tenho a minha esposa que diz assim, quando estávamos em baixo, mas agora com o Covid e tudo, estávamos em baixo, não é? E ela diz-me assim, como é que tu consegues? Estou tranquilo, filha. Estou tranquilo, eu continuei a investir, mas estás a perder dinheiro. Está tudo bem. Agora já não podes dizer o mesmo. Claro. Agora mostra-lhe, estás a ver o que é que é ter paciência, o que é estar convicto daquilo que tu queres. Claro, claro. Entendes? Eu já tive vários arrependimentos. Eu prefiro arrepender-me de perder do que de não estar lá. Eu prefiro perder dinheiro, mas tem que estar lá. Eu agora estou a consultar não sei quantos livros e podcasts porque quero te dar esse passo, mas tenho que ganhar essa consciência. Essa é a minha forma de estar na vida, do sentido, eu prefiro hoje arrepender-me de algo que fiz do que passar a minha vida a pensar e se eu tivesse feito. É isso mesmo. Porque deve ser horrível. É isso mesmo. Aliás, houve coisas que eu não fiz e que a pessoa fica a pensar e se eu tivesse feito aquilo. Nós avaliamos o investimento, o ativo. Temos consciência das nossas capacidades de analisar, não é? Vemos os números das empresas, da empresa. Sabemos que o CEO é uma pessoa, não faz as neiras, é uma pessoa que sabe gerir bem a empresa e fazer a empresa crescer. O que é que não nos leva a investir? Claro. Porquê? Porquê não? Qual é o mal? Eu vou dar aqui o exemplo do Meta, que é o Facebook, o Instagram. O Zuckerberg teve há dois anos atrás, teve aqueles problemas todos com a União Europeia, multas. A ação desceu para as 90 horas. Por exemplo, eu comecei a comprar a ação aos 3 anos. Eu compro sempre, fui descendo, com 2 anos, ela foi descendo, fui descendo e fui comprando. Para quê? Para fazer o DCA, o Dollar Cost Averaging, para abaixar a média. Comprei os 90. Certo? Fui comprando. Porquê que eu vou me assustar se eu confio nas capacidades do Zuckerberg, na forma de gerir? Entende? Agora estamos 500 dólares. Passado 2 anos. Muito pouco tempo. Se estamos convictos das nossas capacidades de análise, porquê não investir? Ter medo do quê? Claro, é preciso estar confortável. É preciso ter consciência que, investindo no mercado tecnológico, a volatilidade é muito maior do que investir num ETF, por exemplo. E é preciso estar consciente que, amanhã posso acordar e posso ter menos de 1000€, ou menos de 2000, ou menos de 30% daquilo que investi. Mas é ter essa consciência de um plano a longo prazo, a médio e longo prazo e não a curto. Basicamente, o investimento funciona assim. Se eu sei que vou dormir tranquilamente depois de fazer este investimento, só faz. Ok. Faço o investimento e sei que vou dormir da forma normal, como se não tivesse feito. Está tudo bem. Agora, se sei que não vou conseguir dormir, então não faz. Por isso, se precisares de algumas dicas eu posso testar. Ah, não, não, não. Não há problema algum. Isso vai ser bom. Eu estou mesmo a preparar um para... Eu quando comecei, era um cético, também não percebia nada. Não percebia nada. Mas é que estou a estudar, não é? Que é o sentido de ter que perceber... Estou estudando e continuo a estudar porque há muito mais para aprender. E sei que nem 10% conheço, nem sei. E nunca me formei nem em finanças, nem em... E nada disso. Sim, mas hoje em dia nós temos... Uma das vantagens hoje em dia, temos acesso a tanta informação... É só verificar as fontes. Escolher a fonte correta e a fonte siga digna e ir atrás. É isso mesmo. Então, e aqui para o poder de decisão, o que é que é ele para ti? E se bem usado este poder, que benefícios nos pode trazer? Sim, o poder de decisão acho que nós usamos todos os dias, não é? Desde o momento em que acordamos. Eu vou lendo vários livros de desenvolvimento pessoal, vou aplicando algumas coisas, aquelas que me fazem sentido para mim. Tentei durante muito tempo... O 5AM Club não consegui acordar às 5 da manhã. Ainda não consegui, pode ser que algum dia entre nessa onda. Mas, por exemplo, uma das coisas que me fez sentido, que eu li já não me recordo em qual dos livros, que é das primeiras coisas que temos de fazer de manhã e ensino aos nossos filhos a fazer, que é tomar a primeira decisão do dia é fazer a cama. Ok. E inconscientemente nós cometemos um objetivo, tomamos uma decisão e cumprimos. Isto depois vai ser... Ao longo do dia vai nos ajudar, porque inconscientemente nós tomamos uma decisão e conseguimos concretizar um objetivo. Depois isto vai nos influenciar a nossa mentalidade e tudo. e o poder de decisão nós tomamos uma decisão todos os dias, a forma como falamos com os outros, o responder ou não ao e-mail, a forma como estamos. Eu acho que é muito importante nós conseguirmos decidir. é normal que muitas vezes precisamos de mais conhecimento para tomar uma decisão, como por exemplo, agora a decisão de investir ou não, que estou a munir das competências necessárias para conseguir saber que decisão tomar e em que é que investir, e há decisões que nós não precisamos de ter todo o background. Portanto, a decisão é importante e é importante termos consciência nas decisões em que é que precisamos ou não de mais conhecimento daquilo que já temos. Isso precisamos de consultar. O mais importante ainda é tomarmos a decisão por nós próprios. Sem influências. Sim. Não quer dizer que não ouçamos a opinião dos outros. Mas, muitas vezes, a opinião dos outros, e até podem ser pessoas que nos são próximas, que nos amam e que querem o nosso bem, podem não estar de acordo com aquilo que nós queremos. E, portanto, nós conseguirmos tomar a decisão, como tu estavas a dizer há pouco, com a nossa consciência tranquila, nos sentarmos e deitarmos à noite e pensarmos. E temos consciência que foi uma decisão que tomou, para o bem ou para o mal, fomos nós que tomamos essa decisão. É muito fácil depois dizer Ah, eu escolhi isto porque alguém me disse para escolher. Não. A decisão é nossa. Na nossa vida, mandamos nós. Ou seja, qual for a decisão, é nossa. Somos nós que decidimos a forma como falamos, a forma como agimos, a forma como estudamos, o que estudamos, a forma como trabalhamos, a forma como somos mães, pais, irmãos, a forma como somos filhos. É uma decisão nossa. É verdade. Ou seja, torna-se um hábito, não é? A forma como falamos, como agimos, torna-se um hábito. E se formos tomando consciência de, ok, eu tomei a decisão de falar assim, eu tomei a decisão de ir por aqui, mas não devia ou não foi mais correto, então vou mudar. Portanto, mas ainda não há decisão nossa e essa consciência temos que viver. Só que estavas a falar do deitar à noite, eu gosto tanto de me deitar à noite e ter esse sentimento de missão cumprida. E acho que dentro do meu cérebro, os neurônios neste momento, quando estou ali a estar na cama, cabeça na almofada, está ali uma discoteca, uma grande parte dos neurônios na minha cabeça, a mandar foguetes e dizer assim, missão cumprida. Sim. Consegui cuidar dos meus filhos, educá-los, fazer os trabalhos de casa, ler um livro, fazer um podcast, conseguir fazer tanta coisa e ir trabalhar, conseguir fazer tanta coisa e sentir-me produtivo. E esta coisa da formação constante, de sentir-nos produtivos e estarmos sempre a estudar e a aprender, é viciante, admito. Sim. Muito viciante. É. Eu quando tenho uns dias ou uma semana... Mais folgados, não é? A pessoa parece que falta qualquer coisa. Estou procrastinado completamente, olha, não faço nada. Sinto-me horrível. Começo a ficar impaciente, mas falta-me alguma coisa. Como se tivesse com cedo. Sim, sim, sim. Falta-me alguma coisa. E eu sinto-me assim. Como é que tu te sentes? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa pois... E às vezes faz confusão. Ao longo dos anos tenho mudado a... Às vezes faz confusão, tu olhares para uma pessoa e é correto. Ou seja, a pressão da pessoa tem a vida estruturada e não quer. Para além do básico, digamos. Não é do básico, é do normal, não é? Está cómoda, está normal. Está cómoda, está bem. Está tranquila, não se esforça. Ela precisa ser teada. E está tudo certo. A nossa personalidade é que não dá com isso, não é? E portanto, está tudo certo. Mas durante algum tempo, quando eu era muito mais jovem, fazia-me um bocado... Porque a minha inquietude fazia-me confusão como é que as outras pessoas eram tão resignadas em algumas coisas, não é? E tanto, queres vai estudar, queres vai buscar, queres luta por isso. Ao longo do tempo fui percebendo, ok, somos todos diferentes. Eu sou inquieta, gosto de estar sempre de procurar mais e melhor. E mais para mim, aprender mais e querer mais e querer fazer muitas coisas. Não quer dizer que os outros tinham que ser assim. E está tudo certo. E não podemos crer que os outros sejam iguais a nós. E os outros não. E ainda bem que não são. Ainda bem. É verdade. Está tudo certo. Tens que ouvir o podcast que eu gravei ontem. Ai, tenho que ouvir. Quando ele saiu... Falámos muito disso. Falámos com um coach. Ok. E foi muito interessante mesmo. Ai, tem que ouvir. Ele até me fez perguntas ali que deixou-me sem resposta. Foi. Os coaches, como ele tem mais experiência, mais anos, dominam muito a arte da pergunta, não é? Ah, sim, 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 sim. Que decisão que tiveste tomar e que mudou a tua vida? Houve várias decisões. Houve várias decisões que tomei e que mudaram a minha vida. Uma, a nível profissional, que mudou muito a minha vida, ainda bem que a tomei, foi... Eu estava confortável no meu local de trabalho. Estava há 13 anos a trabalhar na Escreve Business School, enquanto coordenadora do Governo de Saídas Profissionais. E estava há um ano com uma concorrente a aliciar-me com uma proposta de trabalho. e naquela... no sentido em que estava confortável, tens o teu ordenado ao final do mês, tens o teu horário de trabalho, estás confortável. Tinha... a minha filha mais pequena era muito pequena e, portanto, a mais novinha era, tinha uns dois anitos, talvez na altura, tinha uns dois anos e, portanto, estava confortável em termos financeiros, tudo. E, de repente, tinha ali... e eu pergunto... e por que não mudar? Foi uma decisão... primeiro que demorei um ano a aceitar ouvir a proposta da outra universidade. Portanto, demorei um ano nisso. Depois, o mudar. E foi uma decisão que eu tomei e que posso dizer que tive... Lembro-me perfeitamente, ainda hoje, do dia que muitos pedidos meus colegas nisso que têm. E que foi... e quando cheguei a casa, a primeira coisa que eu pensei foi... Será que eu tomei a decisão certa? Com toda a gente à minha volta, portanto, pessoas próximas, família, em casa, dizer... A sério? Mas queres mudar? A tu não estás tão bem? A tu não sei o quê? Que te levam... Eu não deixo que as pessoas decidam por mim, para o bem e para o mal. Sempre foi assim a minha vida toda, agrandando ou não aos outros. E, portanto... e aquilo leva-te hoje em dia. Eu confesso que os primeiros dias foram de receio, não é? Estás numa instituição nova, numa empresa nova, pessoas novas, colegas novos. Passado por aqui, eu percebi... E se eu não tivesse mudado? E se eu não tivesse mudado? Se eu não tivesse saído? Eu não tinha conhecido uma cultura nova. Não tinha conhecido pessoas novas. Eu não tinha evoluído. Eu evoluí muito profissionalmente. Eu evoluí muito pessoalmente. Conheci pessoas completamente diferentes. Fui desafiada. E ainda bem que mudei. E isso permitiu-me fazer todas as outras mudanças a nível profissional que fiz ao longo da minha vida. E, portanto, permitiu-me tomar essa consciência do quão é importante nós mudarmos e sairmos da zona de conforto. E, hoje em dia, muitas vezes, o isque até continua a ser casa para mim, porque estudei lá e trabalhei lá há muito tempo. E dos meus melhores amigos são pessoas que conheci lá, sejam na turma, sejam colegas de trabalho que foram. Mas, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria onde estou hoje e não tinha, para além de mudar de emprego, eu não tinha evoluído profissionalmente, não tinha evoluído pessoalmente, porque aquilo desafiou-me mesmo em vários aspectos. Portanto, isto a nível profissional foi e trouxe todas as outras mudanças e todas as outras propostas de trabalho que estive a seguir muito mais leve. De uma proposta de trabalho, quando aquela primeira foi muito tempo, foi a pensar, eu passo o seguinte e agora o que é que eu faço, não sei o que, se corre mal, foi horrível. Todos as outras a seguir, ok, uma nova proposta, ok, então qual é que é o desafio? E sempre com a consciência de olhar para a proposta que tenho atualmente e pensar, será que o trabalho e os objetivos daquela proposta estão feitos, estão cumpridos? A equipa que ficou, ficou preparada para levar e está avante, ficou, então posso saltar e posso ir para o outro desafio profissional. Foi a consciência de trabalho feito. Neste respeito, não és nada conservadora? Não, mas essa decisão ajudou-me a não ser e eu demorei tanto tempo a tomar essa decisão e esse ano que tive para ouvir a outra proposta de trabalho e depois de ouvir a proposta de trabalho, aqueles 15 dias, 3 semanas que tive para tomar uma decisão, foi olhar para a equipa, olhar para aquilo que tinha sido construído, para o desafio que tinha sido feito e pensar. Isto está bem entregue. As pessoas estão cá, vão continuar a fazer um excelente trabalho porque as pessoas sabem o que estão a fazer. Claro. E principalmente com uma coisa, às vezes as pessoas acham que o trabalho é delas, não é? O poder do porteiro, como se costuma dizer. Nós estamos a entregar um trabalho à instituição. Estamos a desenvolver pessoas e a desenvolver tarefas e a desenvolver modos operantes e das coisas para chegar a um fim, tendo em conta os objetivos de uma empresa ou de uma instituição. Se as pessoas que formámos ou que trabalharam conosco já conseguem cumprir esses objetivos e esse fim e se o nosso papel ali já não é relevante para implementar a mudança e para implementar novos desafios, o nosso papel está feito. Portanto, foi essa com a consciência e com que eu saí. Está feito. E nos outros desafios a seguir foi assim também. Foi cumprir. Perfeito. Agora olhas para trás e orgulhas-te. Orgulho. Orgulho do que consegui alcançar, principalmente do que consegui instigar. Nos vários desafios profissionais que tive, muitas das vezes e algumas das vezes fui contratada como agente de mudança. Agente de mudança no sentido em que tens um desafio na empresa e que queres implementar uma aula. Muitas vezes não agradas a gregos e a troianos e, portanto, mas é o que é. Mas estás ali a implementar uma mudança. Estás a implementar um novo modo de trabalhar, uma nova forma de estar. E o orgulho no sentido em que sei que cumpri aquilo a que me foi proposto. E quando cumpri, portanto, sei que é um trabalho naquilo que sou exigente comigo mesma. E, portanto, nunca sairia de um projeto se sentisse que o objetivo com que eu entrei ainda não está alcançado. Se não está alcançado, não me faz sentido sair. Por isso tentas sempre sair pela porta grande, não é? Sim. E deixas sempre a porta aberta. Espero que sim. Claro. É o que todos tentamos fazer, não é? Sim, sim, sim. E não só. Não é só sair pela porta grande. É também deixar o desejo que nos queiram de volta. Saber que queremos, que podemos ser aceitos de volta um dia. Eu acho que… Ou porque… E eles continuam a querermos porque têm consideração por nós, sabem que somos profissionais, sabem que somos bons estudos. Eu acho que um bom… e orgulho é-me de ver, às vezes estou no LinkedIn ou vejo pessoas das equipas que tive, orgulho é-me de ver primeiro que as instituições continuam a fazer e a implementar coisas… portanto continuo com programas que implementei e que a equipa continua naquele… quer dizer que fiz… alguma coisa fiz de bem. Não sou… não sinto que seja especialista em nada, não sinto que não seja substituível e isso é uma coisa que eu acredito que… as pessoas não são substituíveis, as funções são. Ou seja, e eu sentir que as coisas foram bem feitas, muitas vezes é os clientes internos e externos poderem reconhecer aquilo que tu fizeste ou lembrarem-se de ti pelo aquilo que tu fizeste. Quer dizer que entregaste alguma coisa de valor, não é? Porque se a pessoa… se tu passaste por uma organização ou uma empresa e a pessoa nem sequer se lembra que tu lá passaste… Eu por acaso… eu fui durante sete anos pagador de banca, croupia nos casinos, e ainda hoje em dia às vezes tenho algum feedback de pessoas que trabalhavam comigo. Tanta falta que a gente fazia aqui agora. isso dá-me tranquilidade… Sim… traz o mesmo… Não, porque a pessoa sente que fez ali alguma coisa, não é? Eu lembro-me… portanto, eu como trabalhei com gestão de carreiras em faculdades e, por exemplo, com centenas de alunos todos os anos, eu não me lembro da cara de toda a gente, nem do nome. Não me lembro. Portanto, é normal. E acontece com muita frequência algumas pessoas que se cruzam comigo, e eu não me lembro… ou seja, preciso estar ali a falar com a pessoa uns minutos para perceber quem é, porque é normal. E depois as pessoas evoluem e crescem e eu conheci-os muito cedo e, portanto, é normal. E ainda o ano passado, quando houve aqui a prova de vinhos no Barreiro, lembro-me de ir… estava ali na prova de vinhos, com a equipa, ali no mercado, e aproximo-me de uma das bancas que lá estava e ela disse Nádia! E eu fiquei assim a olhar e depois as pessoas falaram e eu disse… Ah! Portanto, era alguém que eu tinha acompanhado e que tinha em gestão de carreiras há muitos anos atrás. E para mim é importante perceber que se calhar foi um marco. Eu não quero ser pertenciosa no sentido… eu não acho, e não acho mesmo, que seja melhor que ninguém. Há muitas pessoas em gestão de carreiras. O que eu quero é ter o sentido que eu instiguei qualquer coisa nas pessoas. Nem que seja a mudar alguma coisa. Nem que seja a fazer pensar. A Nádia fez-me pensar nisto. Nem que seja isso. E eu sempre procurei… e sempre procuro dar o melhor de mim nas funções que tenho. Portanto, sou a minha pior e melhor avaliadora. Eu acho que é sempre gratificante a gente deixar de forma positiva uma marca na vida de alguém. Sim. É sempre. Alguém daqui a 50 anos… A mudança. Daqui a 50 anos olhar para aquilo e dizer assim… Eu consegui isto. Como é que consegui? Porque aquela pessoa disse uma frase certa. Sim. Ou encaminhou-me para o caminho certo. Acho que isto é muito gratificante mesmo. Sim, sim, sim. Por isso. Acho que isto não se paga, não tem preço. Uma última pergunta, Nádia. Deixam uma mensagem aos jovens. Uma mensagem que poderá melhorar o futuro deles ou o rumo? Sabendo como anda a nossa juventude hoje em dia. Sim. Eu gosto muito, gosto mesmo muito, de trabalhar com jovens. Acho que nos desafiam imenso. Porque a forma deles pensarem… Eu, quando olho para eles, imagino quando nós éramos jovens e as questões que colocávamos. E, portanto, o que é que eu deixo aos jovens? Nunca deixem de questionar. Não se resignem. Não deixem de questionar nada. Questione muito. Não tenho nada por certo. Não tenho nada por certo. Mas achas que a sociedade portuguesa já está preparada para ser questionada? Eu tenho tido muitas dificuldades em relação a isso. Mas sou uma pessoa que questiona. Sim. E quando questiona, só posso aposto de lado. Sim, questiona. Sim, sim, sim. Em alguns círculos, há pessoas que não gostam de ouvir questões, não é? Mas nem que se lembre a nós por questionarmos. Questionem. Não aceitem tudo por certo. Não aceitem, desafiem-se. Desafiem-se deles próprios e não se arrumem em caixas no estilo. Tirei o curso de técnico de comércio e só posso fazer isto. Tirei a licenciatura em biologia e só posso fazer isto. Não. Desafiem-se. O que é que tu queres? Ainda há pouco tempo eu vim naquele programa de culinária que dá na televisão. Masterchef, acho. Sim. E foi lá um rapaz, que eu conheci como alunos estão, um dos melhores alunos estão, chefe de culinária, que é um chefe espetacular em Lisboa. E eu pensei, uou, espetáculo. Era um dos melhores alunos estão. E descobriu a tua vocação. E atingiu. Sim, espetacular. Portanto, desafiar. A pessoa não quer, não há uma linha reta para toda a gente. Não quer dizer que as pessoas que sigam uma linha reta não estejam corretas. Estão. Mas questionem-se. E não aceitem o que os outros querem para eles. Porque quando chegarmos, nós nascemos sozinhos, costuma-se dizer. Morremos sozinhos. Eu acho que, e vejo pela experiência que tenho com a minha avó e com as pessoas mais idade, nós quando chegamos mais velhos, nós vamos nos cobrar a nós mesmos. Nós vamos estar sozinhos. Quando formos mais velhos, é nós que vamos cobrar não termos feito alguma coisa, não nos termos desafiados. E vamos ter tempo para fazer essa era de perspectiva toda. E arrependermos de tudo e mais alguma coisa. Nós não vamos telefonar aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos tios, aos nossos amigos, aos nossos maridos, às mulheres, a dizer. Epá, tu precisas de eu não fazer isto. Não. Nós vamos nos questionar e vamos dizer. Que é isso que eu tenho ouvido. É tal como gosto de ouvir os jovens. Também gosto de ouvir as pessoas com maior experiência de vida. E as pessoas dizem sempre, vive mais. Não deixes nada para fazer. Vive. E portanto... Porque eu acho que é nós que nos vamos cobrar. Não é os outros. Os outros têm a vida deles para se cobrarem a eles próprios. E portanto, o que é desafiar é questionarem-se. Não se resignem. Não se limitem. E não aceitem as verdades como... Questionem as próprias verdades que lhes dizem. Claro. E não acreditem na... Isso aí para os jovens e digam isto imensas vezes ao meu filho que é adolescente. Questionem as redes sociais, por amor de Deus. Vejam as fontes. Muito importante mesmo. Vejam as fontes. Não acreditem em tudo o que se diz. Sim. A inteligência artificial hoje em dia traz disso. Acho que mistura. É capaz de misturar as fontes fidedignas e não fidedignas. Sim, sim, sim. Eu fiz uma vez uma experiência com o 7GPT. Com o meu link do LinkedIn que é público. Ok. E disse... Está aqui este LinkedIn. Este LinkedIn apresenta-me esta pessoa. E ele disse que eu trabalhava na Vodafone. Ah, tenho que ir fazer isso. E eu disse... Estás errado. Depois ele disse a outra empresa em qualquer... Acho que era é... Já não lembro. E eu disse... Continuas errado. À quarta vez desisti. Nunca disse estar tão barreiro. E o meu link é... 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 E eu mostrei isto ao meu filho. E disse... Isto não é verídio. Ou seja... A inteligência artificial está nos ajudar para ser mais eficientes e eficazes. Eu sou completamente apologista de utilizarmos tudo o que está ao nosso meio-paro. Mas temos que questionar. Temos que verificar fontes. Temos que verificar se as coisas estão corretas. Claro. E questionarmos e não dar como adquirido qualquer verdade que nos é imposta. Acho que é muito por aí. Ok. Já estamos. Obrigado. Obrigado. Espero que tenhas gostado. Que tenha cumprido. Gostei muito. Espero também que tu tenhas gostado. Sim. Pelo menos para mim e para quem ouve, de certeza que vai trazer coisas novas. Porque é como tu disseste, hoje em dia a informação é tanta. É muita. E as pessoas só não aprendem porque não querem. Não tenho nem para comprar livros, ok? Mas há... É tudo. Há tanta coisa gratuita. Até há línguas. Olha, os meus filhos já têm... Já há uma alta a fazer vídeos, a explicar tudo. Minha filha de 10 anos já tem boa língua instalada e aprende... Pois, pois. Ela agora acha que é espanhol. Agora está no espanhol. Claro, claro. Ou seja, é tudo gratuito e fácil. A pessoa tem que saber... É o que eu digo. Aproveitem. Está aqui tudo. O que é que custa? Enquanto estás a fazer uma viagem de autocarro, de metro, de barco para o trabalho, tens ali uma hora e quinze, a fazer o quê? Sim. A fazer scroll no Instagram. Olha para os outros. O que é que te traz para veres o feed todo? O que é que vai trazer? Que prazer é que traz aquilo? Entendes? É bonito. É bonito um minuto, dois. Mas não uma hora. Claro. Já viste uma viagem de uma hora para lá, por dia e para cá, duas horas? Quanta informação que consegues a pessoa ver? Sim. Um audiobook? Um podcast? Sim, absolutamente. Alguma... Algo culinário. Eu, por exemplo, quando estou... Minha viagem para o... Estou tirado naturalmente no Algarve e a minha viagem são duas horas e meia. Eu ponho os podcasts todos em dia. Espetacular. Claro. Porque eu carrego no Spotify e tu como tem os podcasts todos que eu ouço, ponho os episódios todos em dia, que é... É como eu faço. Ou quando estou a ouvir para o Barreiro de manhã, escolho aqueles episódios que são de 15 minutos para podcasts que são mais curtos e também dá perfeitamente para ouvir. É a pessoa poder utilizar todo o tempo para... Eu normalmente tenho na minha playlist dos podcasts, ou em favoritos, os que subscrevi, e vou de manhã a acordo, vou aos novos episódios, faço download de tudo e quando vou no carro é só muito a play. Pois. É fácil, muito simples. Por isso. Obrigado Nália por me receber. E para quem tiver dúvidas e quiser ser empreendedor e virar a startup do Barreiro. É virar a startup do Barreiro. Temos portas abertas. É isso mesmo. Obrigado. Obrigada. Se gostou deste episódio, considero partilhá-lo com amigos, familiares e colegas. Que também possa conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontrámo-nos no próximo episódio. Até lá continua a aprender, crescer e a prosperar. Tchau. Tchau.